Bom dia a todos, havendo o Código Regimental presente no Ministério Público sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos com a sessão número 1297, em votação à ata da sessão ordinária do dia, a ata 1295, da sessão ordinária do dia 17 de 2017. Todos concordaram, está aprovada. A ata abrimos o julgamento de processo, o processo 13.993, com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Muito obrigado, senhor presidente, nome do procurador Sérgio, conselheiro Analu, conselheiro Souto Marieta Antônio Cristóvão. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, este processo já roda o tribunal aqui, já desde 2009, já de extremo conhecimento ministerial e também desse plenário, assim sendo, excelência, eu encaminho o efeito para que, vossa excelência, encaminhe o procurador para que se faça a manifestação ministerial, que é, no caso ministerial da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, que, com certeza, o parecer ministerial será similar ao que nós pretendemos em termos de voto, para que se abrevie a situação. Nobre conselheiro, com a palavra o procurador para a realização do seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Maria Corrêa da Silva, secretária à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 3 de maio de 2010. A análise técnica procedida, após o contraditório que ocorreu oportunamente, constatou saneamento das inconsistências inicialmente apontadas, com exceção da não comprovação dos saldos das contas, bens móveis e almoxarifado, pelo que sugeriu a desaprovação das contas. Em razão do relatório inicial não ter considerado tais falhas como irregularidades, procedeu-se nova citação da responsável, a qual, intempestivamente, apresentou a defesa de folhas 337 a 342, O relatório técnico complementar concluiu que a defesa apresentada apenas ratificou a falta de comprovação dos saldos apontados para as contas impugnadas, mantendo a proposta de irregularidade das contas. Este Ministério Público de Contas, considerando a ausência de dano apurado ao horário público, bem como diante da notícia de que a contabilidade patrimonial do Estado estaria centralizada na Secretaria de Gestão Administrativa, e que as contas do Governo do Estado, relativas aos exercícios de 2009, foram aprovadas, apesar do defeito aqui catalogado e ali também ressaltado, opinou pela regularidade com ressalva das contas em tela. Por determinação do nobre relator, os autos foram novamente enviados para a área técnica para que procedesse a análise dos recursos estaduais concedidos a organizações não governamentais. Sobreveio, então, o relatório conclusivo da análise técnica de folhas 423 a 433, que verificou a existência das seguintes falhas. Realização de despesas antes da vigência do convênio número 001-2009, com pagamento de férias, abono constitucional de férias e fatura de energia elétrica, no total de R$ 43.282,98. Pagamento de cheques estranhos a qualquer despesa relativo ao convênio número 011-2009, no valor de R$ 32.381,49, bem como de despesa não contemplada no plano de trabalho, no total de R$ 20.915,12. Pagamento de energia elétrica incompatível com os imóveis das realizações das atividades inerentes ao convênio 019-2009, bem ainda, ausência de comprovação da realização de oito concertos sinfônicos e o oferecimento de cursos para 60 jovens carentes, e falta de comprovação do fiel cumprimento do objeto contemplado no convênio número 080-2009, que trata do atendimento público e gratuito a 612 alunos no município de Cruzeiro do Sul. Novamente citada, a responsável apresentou intempestivamente a defesa de folhas 444-448. O relatório conclusivo de análise técnica constatou o esclarecimento da falha relativa ao convênio número 011, permanecendo, contudo, as demais falhas anteriormente catalogadas, pelo que sugeriu a irregularidade da matéria. O processo foi encaminhado a este órgão em 11 de novembro de 2015, ocasião em que solicitamos que o presente feito fosse baixado em diligência, a fim de que fosse verificado, junto à Secretaria de Estado de Educação, o cumprimento das determinações estabelecidas às entidades convenentes, Congregação das Servas de Maria Reparadoras, Instituto São José, Escola de Música e Orquestra Filarmônica Musicalizar e Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Após a realização da diligência, sobreveio o relatório conclusivo de análise técnica que constatou saneamento das falhas apontadas nos convênios 01, 019 e 080, barra 2009, com exceção da ausência de relatório fotográfico ou relatório de atividades na ação dos concertos musicais e da falta de cumprimento do plano de trabalho, pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalva. O processo foi novamente encaminhado ao Ministério Público em 17 de março de 2017. Atento às peças constantes do feito, verifica-se, de fato, que a Congregação Servas Maria Reparadoras, Instituto São José, efetuou a devolução da quantia de R$ 43.282,98, devidamente atualizada, sanando a irregularidade anteriormente apontada no convênio número 001, barra 2009. No que tange ao convênio número 080, Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, observa-se, através do relatório de cumprimento de meta de folhas 505 a 509, que foram matriculados 625 alunos, sendo 42 transferidos no decorrer do ano letivo, e que foi apresentado um relatório final de primeira a oitava série do ensino fundamental, contendo a situação escolar de cada aluno matriculado na escola Colégio Cristão Cruzeiro. Em relação ao convênio número 019, Escola de Música e Orquestra Filarmônica, constata-se também que houve a devolução do valor de R$ 88,19, referente ao pagamento irregular de energia elétrica, realizados um curso de formação de flautista e um curso de formação musical, restando pendente de comprovação a realização de oito concertos didáticos de música sinfônica nas escolas públicas da rede estadual e municipal, ou concertos gratuitos para a comunidade em geral. No antisposto, permanecendo apenas falhas formais, este Ministério Público de Contas concorda com as conclusões da análise e opina pela aprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Educação, referente ao exercício de 2009, considerando-a regular com ressalva, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo as ressalvas como determinação para a correção sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. O meu nome, procurador, com a palavra o relator para o pronunciamento do seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. E assim sendo, pelo visto, após as indas e vindas, eu voto pela emissão de acordo, não considerando-a regular com ressalva, a pressão de conta da Secretaria de Estado de Educação e Exercício Orçamentário e Financeiro de 2009, de responsabilidade da Sra. Maria Corrêa da Silva, secretária de Estado de Educação à época, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo como ressalva a determinação para a comprovação e realização de oito concertos didáticos de música sinfônica, possível no campo real, sim, nas escolas públicas da Rede Estadual Municipal ou concertos gratuitos para a comunidade em geral, sob pena de responsabilidade e após remeter os autos ao arquivo, depois das formalidades de estilo. Excelência, é o meu voto. Tem outro. Em votação, com a palavra o conselheiro Doutor Jorge Malheira. Senhora, se eu acompanho o voto, me parece até que não há determinação de uma nova comprovação. Isso é porque havia realmente uma orquestra sinfônica do Estado, provavelmente mantida pela Secretaria. Entendo que se a DAF tinha dúvida, o concerto sinfônico não é para uma pessoa, é para no mínimo as 40, 50, então é fácil de verificar se tem, se não tem, que no mínimo o pessoal da limpeza lembra do serviço que deu. Então, existia realmente e fica até, às vezes a gente estolda uma prestação de contas por alguma argüição que a gente faz e depois não comprova. Então, eu acompanho no voto, na íntegra, o voto do novo relator. Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, presidente. Conselheiro Alubovir. Com o relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, passamos para o processo 20.362. Com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiros. Excelência, eu pediria para retirar este processo de pauta. Pois não, continua com a palavra, conselheiro. Obrigado, excelência. Esse agora é o processo 23.944, consulta formulada pelo prefeito do município de Feijó, solicitando um posicionamento desta Corte de Contas sobre a possibilidade da aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que julgou procedente a concessão de gratificação natal e na detentor de mandato, mandato eletivo, remunerado por subsídio e ainda qual seria a regulamentação que se deveria aplicar ao caso. O consulente, para instruir a presente consulta, anexocópia da decisão emitida pelo STF, nos autos do Recurso Extraordinário 6508-98. O processo foi registrado e autuado, a 2ª Inspetoria emitiu o relatório de análise técnica, as folhas 19 a 21, manifestando-se em tese pela possibilidade de pagamento do 13º salário aos agentes políticos, desde que houvesse autorização normativa emitida por meio de lei específica. O doutor Parquet, através do seu ilustre procurador, doutor João Enzido Melo Neto, pronunciou-se à folha 26, opinando no mesmo sentido, é o relatório, excelência. Com a palavra, o nobre procurador. Trato presente feito de consulta formulada pelo Sr. Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de Feijó, por meio da qual solicita a manifestação desta Corte de Contas, quanto à possibilidade de concessão de gratificação natalina a detentor de mandato eletivo, remunerado por subsídio. Extruem o feito os documentos de Folhas 414, dos quais não consta o parecer do órgão de assessoramento jurídico da unidade. Em sede de análise técnica, sugeriu-se o conhecimento da consulta para respondê-la nos termos da decisão plenária, objeto do Acórdão TCE nº 10.210, barra 2016. Com efeito da análise dos autos, verifica-se que a consulta preenche os requisitos para a espécie previsto no artigo 142 do Regimento Interno Local, pelo que se impõe seja conhecida. Quanto ao mérito, verifica-se que a matéria já foi objeto de decisão plenária desta Corte de Contas no Acórdão supramencionado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da presente consulta e no mérito pela expedição de resposta no sentido da possibilidade de pagamento de 13º aos agentes políticos, desde que haja autorização normativa por meio de lei específica. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, Excelência. Conforme se pronunciou o doutor Sérgio Cunha, este plenário já emitiu este ano o Acórdão 10.210 sobre o assunto. E assim sendo, voto pelo conhecimento da consulta para respondê-la em tese nos seguintes termos. Pela possibilidade do Poder Executivo Municipal instituir por meio de lei específica o pagamento de gratificação natalina aos agentes políticos, detentores de carga eletiva ou não. Encaminhar o gesto para a certificação cópia do Acórdão 10.210, que já trata do assunto, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Com a palavra, o voto. Antônio Cristóvão. Com o relator. Alô Gouveia. Com o relator, Sr. Presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 23.748. Obrigado, Excelência. Trata agora o presente processo de inspeção acerca da adesão realizada pela Prefeitura de Itaroacá à ata de registro de preços derivada do pregão presencial 001-2017 da Prefeitura de Feijó. O processo foi instaurado pela DAFO, que, através do sistema de acompanhamento do LICOM, constatou possíveis irregularidades no procedimento realizado pela Prefeitura de Itaroacá. Aponta a instrução, as folhas 2 a 5, que diversos itens constantes da ata de registro de preços 001 da Prefeitura de Feijó apresentam sobrepreço. Além disso, foi constatado que a empresa marca Comércio Limitado, a vencedora do certame que originou a ata de registro de preços, constava como inidônea no portal de transparência do Governo Federal. Após a referida contratação, a Prefeita do município de Itaroacá foi notificada para se manifestar acerca das possíveis irregularidades apontadas e apresentou resposta às folhas 11 a 20. A Prefeita apresentou justificativa, por intermédio de seu assessor jurídico, alegando que ao assumir a administração, encontrou o município em uma situação caótica, sendo que alguns computadores tiveram os arquivos formatados por seu antecessor, outros foram apreendidos pela polícia judiciária, que a farmácia do município estava desabastecida, que havia sequestro de FPM, além de problemas com enchentes, entre outros, e acrescentou ainda que a declaração de inidoneidade citada pela DAFA abrangeia apenas a impossibilidade de contratar com órgãos federais. Quanto à alegação de sobrepreço, afirma que havia tomado as cautelas legais quando da adesão e que aquele pregão havia sido o primeiro do ano de 2017 e, por estar um município em situação precária, aderiu à ata por celeridade. Por fim, informa à Folha 18 que, por medida de precaução, desde que foi notificada pelo Tribunal de Contas, acerca das possíveis irregularidades, suspendeu qualquer aquisição de medicamentos derivados da ata impugnada. A DAFA apresentou o relatório técnico da Folha 190-205, concluindo que não existiu pesquisa de preços por parte da Prefeitura de Tarouacá, quando aderiu àquela ata de registro de preço de feijó. Apontou ainda a ausência de vantagem na adesão, que os preços praticados na ata são até 600% maiores que os valores de mercado, que o sobrepreço verificado na adesão é de R$ 4.673.000,00 e que ocorreu a ausência de inserção dos dados da adesão no sistema Alicom. O doutor Parque se manifestou através do seu ilustre procurador, a doutora Ana Helena Desevedo Lima. É o relatório. Uma palavra nobre, procurador. Trata-se de inspeção instaurada a partir de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, a DAF, no qual aponta possíveis irregularidades na adesão à ata de registro de preços do pregão presencial número 001-2017, realizada pela Prefeitura Municipal de Tarouacá. Segundo a área técnica, a empresa fornecedora, marca Comércio Limitada, está inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e suspensas em virtude de declaração de inidoneidade aplicada pelo Tribunal de Contas da União, baseado no artigo 46 da Lei Orgânica do Tribunal. Além disso, apurou-se indícios de sobrepreço na ata de registro de preço aderida, destacando que 76 itens apresentaram sobrepreço de até 385% em relação ao valor apurado pela equipe técnica e em outras licitações, como, por exemplo, o pregão número 102-2016, pregão número 275-2016, esses realizados na Prefeitura de Rio Branco, na Fundacre, outro na Prefeitura de Manso Lima e outro em Manoel Urbano. Com isso, propuseram a expedição de medida cautelar, pôs presente o Fumos Boniúris e o Perículo Imora para assustar os efeitos da adesão à ata de registro de preços do pregão número 01-2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Tarauacá. Em estado a se manifestar, a gestora responsável compareceu aos autos e, após relatar a grave situação financeira e administrativa do município, justificou que a penalidade de inidoneidade imposta pelo TCU tenha os efeitos restritos à administração pública federal. Com relação ao sobrepreço identificado, afirmou que realizaram pesquisa de preços para verificar a possibilidade de aderir à referida ata homologada pela Prefeitura de Feijó. Asseveram que, por precaução, suspenderam a aquisição de medicamentos depois do recebimento da notificação desta Corte de Contas e solicitaram esclarecimentos do fornecedor acerca dos preços praticados. As folhas 27 a 138, a responsável juntou a tabela de preços da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que serviu de parâmetro para a adesão à ata de registro de preços. Em relatório conclusivo, a unidade técnica pondera que, apesar da declaração de inidoneidade imposta à empresa não se estenda às licitações estaduais e municipais, a administração tem o dever de adotar a máxima cautela na escolha de seus fornecedores, como forma de proteção da integridade ao erário. Quanto ao sobrepreço, reforça que o gestor interessado em aderir ao registro de preços deve realizar ampla pesquisa de mercado para testar a vantajosidade da carona. Acrescenta que a tabela CEMED indica o preço máximo de medicamentos praticados nas aquisições públicas e não o efetivo preço de mercado. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 2 de agosto de 2017. De acordo com a análise técnica, a Prefeitura Municipal de Itarauacá aderiu à ata de registro de preços da Prefeitura de Feijó, sem atentar para o fato de que a empresa fornecedora foi declarada inidone pelo TCU e que os medicamentos apresentam sobrepreço em relação ao valor registrado em outras licitações. Por isso, sugere a expedição de medida cautelar para assustar os efeitos da adesão à ata de registro de preços. A expedição de medidas cautelares, visando a prevenir lesão ao horário e garantir a efetividade de suas decisões, está inserida no campo das atribuições constitucionais de controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, pois são investigadas possíveis irregularidades apontadas pela unidade técnica quanto à adesão à ata de registro de preços da Prefeitura de Feijó. Aí a nobre procuradora cita aqui já uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que eu creio que não tem necessidade de reproduzir aqui, apenas para comprovar que realmente o Tribunal de Contas tem esse poder de cautela, para poder garantir a efetividade das suas decisões nesses casos. Então, assiste o Tribunal de Contas, portanto, um poder geral de cautela que se consubstancia em prerrogativa institucional decorrente das próprias atribuições que a Constituição expressamente otorgou à Corte de Contas para seu adequado funcionamento e alcance de suas finalidades. A par da competência da Corte de Contas para determinar providências de natureza cautelar, a medida só pode ser deferida quando presentes os requisitos autorizadores, de maneira cumulativa. Significa dizer que, além da plausibilidade do direito invocado, deve existir risco à utilidade da deliberação final. No caso dos autos, a área técnica apontou fortes indícios de sobrepreço dos medicamentos na ata aderida pela Prefeitura de Tarauacá, revelando que a origem não adotou as cautelas necessárias na pesquisa de preços para verificar a vantajosidade da carona. Aliás, lembre-se que o Tribunal de Contas da União já identificou falhas na formação de preços da tabela CEMED, motivo pelo qual assentou o entendimento de que, abre aspas, não é recomendável que a referida tabela seja utilizada de forma prioritária como referencial de preços. Fecha aspas. Apesar de presente o Fumos Boniúris, verifica-se que, na manifestação juntada nos autos, a gestora responsável afirmou que, tão logo foi notificada por esta Corte de Contas acerca dos indícios de irregularidade na adesão à ata, suspendeu as aquisições de medicamentos e pediu esclarecimentos à empresa fornecedora. Daí a conclusão de que, se a Prefeita tomou as providências necessárias para afastar o risco de dano ao erário, a expedição de medida cautelar perdeu a utilidade. A medida que seu objeto já foi alcançado pela suposta conduta da gestora, que, embora desprovida de comprovação, não foi rechaçada pela análise com indicação de aquisições após a medida. Somado a isso, foram autuados processos autônomos para análise do pregão realizado por Feijó e das adesões pelos municípios de Senador Guiomar e Brasileia, sendo que, neste último, houve a expedição de medida cautelar para determinar que a Prefeitura de Brasileia se abstivesse de adquirir os medicamentos com sobrepreço constatado pela DAFO. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela notificação da origem para conhecimento da suspensão cautelar da ata de registro de preços em tela e para que promova as medidas corretivas que o caso requer, em prazo a ser-lhe assinado, de tudo dando ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. A palavra o nobre relator. Obrigado, Excelência. Este é um processo com relação a Tarauacá, que fez uma adesão, uma ata de registro de preços feita por Feijó e, igualmente, a Tarauacá. Outros municípios fizeram, como Brasileia, Brasileia já foi emitida uma cautelar, que já foi respaldada por este pleno, que é a relatoria da Conselheira Dulce. Mas, logo no início e até antes daquela cautelar, nós havíamos notificado a prefeita municipal de Tarauacá de que havia este problema e que estava sendo analisado. A Prefeitura nos informa, então, que houve sustação daquela aquisição. Mas não nos traz nada, não nos diz que houve sustação, que realmente, porque ainda havia empenhos feitos e foi sustado também os pagamentos daquilo que já havia sido entregue. Então, nós precisamos de uma medida agora que seja mais prática e ágil com relação ao processo. Eu não tenho mais fumaça do bom direito, mas eu ainda tenho potencial de prejuízos, porque, às vezes, o gestor pode entender que o fato de não ter sido dado a cautelar e só ter sido dada a notificação lhe permitiria continuar erroneamente fazendo a aquisição por dentro. Então, a Prefeitura informa à Folha 18 que, por precaução, a partir da notificação desta Corte, suspendeu qualquer aquisição de medicamentos até que todas as dúvidas quanto aos preços praticados tenham sido dirimidas. ocorre que não consta nos autos qualquer ato administrativo comprovando esta suspensão. Pelo contrário, como a análise foi feita depois já da notificação, até nos parece que houve um prosseguimento dos atos iniciados anteriormente. Então, o relatório técnico aponta à Folha 198 com relação ao registro de preço de feijó, que houve e que restou comprovado nos autos da adesão por parte da Prefeitura de Itaroacá a ata de registro de preço de feijó, o sobrepreço, a existência de outras atas de registro de preço válidas à época, porque o que fizeram os municípios? A primeira ata de registro de preço de 2017 foi em feijó, aderiram, mas não, eu tenho que aderir às atas que estivessem em vigência, e essa pesquisa não foi feita, e por isso então acabou que vários municípios entraram nesta mesma adesão. Indícios que apontam que mesmo após notificada a Prefeitura de Itaroacá, pode ter ocorrido algum ato ainda relativo a essa aquisição, mais que isso, tendo em vista a prévia notificação da Prefeita, que informa nos autos de suspensão na aquisição dos medicamentos com sobrepreço, mas que, por outro lado, continua realizando alguns atos supostamente suspensos, que era a continuidade dos anteriores. Verifica-se que estão presentes nos autos ainda a probabilidade do direito, perigo de dano e ainda risco do resultado útil do processo, requisitos para a expedição da ordem preventiva, a decisão cautelar avisa essencialmente, neste caso, sustar dano ao horário que porventura já ocasionado e prevenir outros que possam vir a ser realizados. Então, justificamos essa linha e, assim sendo, votamos pela emissão de cautelar e aqui, então, submetemos ela, nós ainda não emitimos ela preventivamente, só fizemos a notificação e, portanto, estamos submetendo ao pleno o voto pela emissão de cautelar, sustando o contrato 006-2017, firmado entre a Prefeitura de Itaroacá e a empresa Marca, sustar os efeitos da adesão à ata de registro de preço do município de Feijó, realizada pela Prefeitura de Itaroacá, tendo em vista mesmo a não ter obedecido aos preceitos legais necessários à sua efetivação, notificação imediata pelos meios legais possíveis da senhora Marileto Vitorino de Siqueira, prefeita do município de Itaroacá, para que cumpra a decisão sob pena de multa diária de R$ 500,00, que a senhora Marileto Vitorino de Siqueira, prefeita do município de Itaroacá, informe este tribunal as compras realizadas através da ata 001-2017, trazendo aos autos os documentos comprobatórios e as compensações de danos porventura já efetivados no prazo de 15 dias, notificação imediata pelos meios legais possíveis do senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, para que se abstenha de conceder adesão à carona ou carona à ata de registro de preço do município de Feijó, 001-2017, derivada do pregão 001-2017, entre o órgão que lhe solicite, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem prejuízo de responder de forma solidária com os prejuízos causados ao aderente, e para que preste esclarecimento, informando este tribunal a todos os aderentes daquela ata no prazo de 15 dias. Que se comunique à Assembleia Legislativa, porque nós estamos sustando um contrato, conforme o artigo 61, inciso 9 da Constituição Estadual, que após cumprida a diligência retorna-se os atos para prosseguimento do feito. É como voto, excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. A comunicação é à Assembleia, se o dobro proceder. Assembleia é ao Câmara. Assembleia, porque é a nossa Constituição, por sustentação de contrato. Por necessário ato subsequente, ele tem que ser abençado. Acompanhe, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheira Nalu, ouviu. Eu pergunto ao relator se também não seria importante dar ciência à Câmara. Perfeito. Porque a Câmara comunica à Assembleia, mas a Câmara também, por causa desse procedimento que está sendo tomado o Tribunal de Contas. Complementa com o Ministério Público. Como ainda é cautelar, não estamos... Então está, é com o relator. Não na imunidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 17.303, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa B. Messias. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhora conselheira e senhores conselheiros. Conselheiro, cuido dos autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal do Jordão. Referente aos exercícios de 2012, as responsabilidades do senhor Hilário de Holanda Mello, prefeito municipal à época. A documentação foi protocolada nesse tribunal. 1º de abril de 2013, mediante expediente de folha 02, subscrito para o senhor prefeito Elson de Lima Farias, dentro do prazo que estabelece a resolução TCE 62 de 2008. A análise técnica preliminar, procedida pela DAFO, segundo o IGSE, estão disponíveis as folhas 123 a 145. A folha 144, no item 14, a equipe técnica relacionou as inconformidades apuradas no exercício enfocado. Diante do apurado, o responsável pela gestão e seu sucessor, além do contador, foram regularmente citadas as folhas 153, 154 e 155. Sendo apresentadas as justificativas e os documentos de folhas 157 a 179, o que forma o anexo 3. Posteriormente, o gestor e o contador solicitaram por seu advogado, regularmente constituído, a juntada das justificativas de folhas 208, 241 a 250. E dos documentos que integram os anexos 4 e 5, no que foram atendidos, em observância, o princípio da ampla defesa do contraditório, da busca da verdade material real e da formalidade moderada que rege e norteiam os atos processuais praticados no âmbito dos tribunais de contas. O estado a se manifestar sobre a defesa, juntado aos autos, a equipe da 2ª IGCE, concluindo, foram sanadas as impropriadas... A equipe da 2ª IGCE emitiu relatório complementar de folhas 185 a 194, 215 a 245, 254 a 263. Por outro lado, permaneceram sem alterações as impropriedades relacionadas ao não encaminhamento dos dados eletrônicos, possibilitando a verificação do cumprimento dos limites constitucionais legais com educação, saúde e pessoal. A infringência ao disposto dos artigos 85 e 105 da Lei Federal 4.320, que dispõe sobre as normas contadas e a serem seguidas pela administração pública. E não encaminhamento de peças obrigatórias da Resolução TCE 62-2008. Em relação à não confirmação do saldo financeiro, as justificativas e os novos extratos e consolidações bancárias, acostadas aos autos, comprovaram que o valor transferido para o exercício seguinte é de R$ 1.818.097,63, conforme evidenciado no balanço financeiro visto do anexo 4, folha 93. Sendo identificado que a diferença apontada inicialmente se referia ao lançamento de valores duplicados, que foram devidamente ajustados no exercício de 2015, conforme o anexo 5, na folha 8 a 12. Quanto à não comprovação dos valores efetivamente pagos aos agentes políticos, a documentação enviada pela defesa comprovou que os pagamentos dos subsídios ocorreram em conformidade com os valores fixados na Lei Municipal 022.008, anexo 4, folha 39, que estabeleceu para o prefeito o valor de R$ 7.500,00, vice-prefeito R$ 5.500,00, secretários R$ 2.250,00, conforme demonstrativa a folha 261, do quadro 4. Assim sendo, a equipe técnica sugere que a Corte considere irregular as contas preferidas da Prefeitura Municipal de Jordão em exercício de 2002. O Ministério Público se manifestou as folhas 298, 237, 238 e 268. Na forma de regimento, por excelentia o senhor procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira, processo de distribuição na folha 118, e esse feito foi apensado o processo 17.291, prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde de Jordão em exercício de 2012, conforme a certidão de folha 119. É o relatório, senhor presidente. O novo procurador, o conselheiro, com a palavra o procurador. A prestação de contas em referência, sob a responsabilidade do senhor Hilário de Holanda Mello, o prefeito à época, já foi objeto de manifestação ministerial, as folhas 198, 237, sendo ali concebida a irregularidade da matéria, tanto na parte de governo como de gestão. Após aquele último parecer, o responsável e o contador, o senhor Marcos Antônio Caldas Lag, apresentaram informações complementares, cuja análise considerou sanadas algumas irregularidades inicialmente apontadas, à exceção das seguintes. No encaminhamento dos dados eletrônicos da prestação de contas, no encaminhamento das peças obrigatórias, infringência às normas contábeis, artigos 85 e 105 da Lei nº 4.320, e impossibilidade de cálculo dos limites mínimos de aplicação dos recursos na educação e saúde, e dos limites máximos para a despesa de pessoal. Nessas condições, mantemos a sugestão de emissão de parecer prévio, recomendando a desaprovação destas contas, a teor do disposto na letra B do inciso 3 do artigo 51, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e de julgamento, no mesmo sentido, dos aspectos de gestão nelas contidos, bem como a imputação aos implicados das multas cogitadas pela instrução, nos termos do parágrafo único do artigo 54, combinado com o inciso 2 do artigo 89, ambos da citada lei orgânica do Tribunal de Contas, sem prejuízo de determinação da avaliação e tomada de contas especial, da observância ou não dos ditames legais em relação aos referidos gastos. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Obrigado, Sr. Presidente. Diante do discurso, Sr. Presidente, eu voto pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de conta da Prefeitura no Sol do Jordão, exercício orçamentário e financeiro de 2012, responsável do Sr. Hilário Holanda Mello, Prefeito Municipal da época, em face das várias irregularidades mencionadas neste voto, conforme apurado pela DAF, segundo o IGCE. Em destaque pela emissão de acordo com determinando a aplicação de multa ao Sr. Hilário de Holanda Mello, com fundamento do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, no valor de R$ 14.280, em face da não comprovação da aplicação dos limites mínimos com educação e saúde e máximo com as despesas de pessoal. evidenciando o descumprimento de normas constitucionais e legais a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no passo de 30 dias de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Após a formular de estílio pelo encaminhamento de cobre dos autos à Câmara Municipal de Jordão, com cumprimento disposto no artigo 23 da Constituição Estadual. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Pois, relator. Conselheiro Antônio Jorge Malega. Acompanho o voto, Excelência. Muita dificuldade na prestação de contas de se ver o resultado. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Análise. Com o relator, Sr. Presidente. Não me dá nos termos do voto do conselheiro relator. Eu suspendo a sessão por cinco minutos. Reiniciamos a sessão com o julgamento do processo 23.758. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, Sr. Presidente. Trauto, presentes autos, de consulta formulada pelo Sr. Francisco Valadares Neto, vereador do município de Brasileira, feito através da petição de folha 02A08, no qual indaga a possibilidade de acumular as funções de vereador junto ao seu cargo efetivo de procurador jurídico do município de Brasileira, em face do que dispõe o artigo 38.6.3 da Constituição Federal. A consulta foi... O consulente informa que foi nomeado para exercer o cargo de procurador jurídico do municipal após aprovação em concurso público, mas que, posteriormente, foi convocado na qualidade de primeiro suplente a assumir o cargo de vereador, em razão da vacância sendo concedida pela senhora prefeita municipal seu afastamento com ônus, conforme portaria 132.017. O processo foi encaminhado a DAF, segundo o IGSE, que emitiu um relatório de análise técnica de folhas 12 a 18. Assim sendo, a inspetoria, embora conheça que a consulta não preenche os requisitos de adincibilidade, regimento interno, artigo 142, parágrafo 1º e 6º, pugnou pelo seu recebimento para que se levasse ao conhecimento do interessado a título de orientação o entendimento acima destacado. Por seu turno, Michel de Conceição se manifestou as folhas 22 a 24. Em pronunciamento, a sua excelentíssima procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador para o seu pronunciamento. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Francisco Valadares Neto, advogado em causa própria, acerca da possibilidade de acumulação do cargo público de procurador jurídico do município de Brasileia com o mandato eletivo de vereador. A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente não se encontra dentre as autoridades legitimadas para a espécie que versa sobre caso concreto e não veio acompanhada de parecer do órgão técnico ou jurídico da autoridade consulente, mas considerando a matéria se enquadrar na competência da corte e a sua função orientadora, sugeriu o recebimento do expediente. No mérito, respondeu à consulta no sentido de que não é possível a acumulação dos cargos de vereador e de procurador jurídico municipal, mesmo que haja compatibilidade de horários, por se enquadrar na hipótese de impedimento prevista no inciso 2 do artigo 30 da Lei Federal nº 8.906, barra 94. O processo foi encaminhado do Ministério Público de Contas em 12 de julho de 2017. Observa-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 142 do regimento interno desta Corte de Contas, visto não ter sido formulada por autoridade legítima e versar sobre caso concreto. O Tribunal de Contas do Estado tem relevado algumas faltas, destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e não constituirá prejulgamento de tese, e não do fato ao caso concreto, mas não com relação à falta de legitimidade, pelo que este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do pedido, pois a ampliação da legitimação para a matéria pode desvirtuar o Instituto. No mérito, a Constituição Federal estabelece como regra a proibição de acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções, tanto na administração direta como na indireta. A vedação à acumulação tem por finalidade impedir que a mesma pessoa ocupe vários cargos ou exerça várias funções e seja integralmente remunerado por todas, sem, contudo, desempenhá-las com eficiência. Entretanto, a própria Carta Magna, diante da possibilidade de melhor aproveitar a capacidade técnica e científica de determinados profissionais, regulamentou exceções à regra da não acumulação de cargos, como no caso de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Com relação ao vereador, estabelece o inciso 9 do artigo 29 da Constituição Federal que as proibições e incompatibilidades no exercício da vereança são similares no que couber as previstas para os membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Ressalva, no entanto, o texto constitucional, no inciso 3 do seu artigo 38, que o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. À primeira vista, o caso parece se enquadrar na exceção, mas a Lei Federal, número 8.906, barra 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, dispõe-se ao artigo 30, inciso 2, que... Artigo 30. São impedidos a exercer a advocacia. Inciso 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. O parágrafo único. Não se inclui nas hipóteses do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. E aqui, a nova procuradora também fala sobre uma jurisprudência, citando aqui dois autores, que as incompatibilidades e impedimentos objetivam resguardar a independência do advogado, além de promover a igualdade de condições e oportunidades, impedindo a possibilidade de tráfego de influência e captação de clientela. Na verdade, aqui me refiro a uma doutrina. Tal vedação tem também, a nosso ver, o objetivo de resguardar o princípio da separação de poderes e instâncias que informa o ordenamento jurídico pátrio, pois o vereador, integrante do órgão de controle municipal, não pode também ser o representante jurídico da administração que lhe cabe fiscalizar. Assim, em resposta ao questionamento formulado pelo consulente, entendemos não ser possível a acumulação remunerada de cargo efetivo de procurador jurídico com o mandato de vereador, por se enquadrar no impedimento referenciado. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina em sede de preliminar pelo não recebimento da consulta, por se tratar de consulente não legitimado. Então, esse é o primeiro entendimento do Ministério Público. Caso os senhores entendam que ele, mesmo ele não sendo legitimado, tenha o direito de obter a resposta, no mérito, entendemos em tese pela impossibilidade da acumulação do cargo de procurador jurídico com o mandato de vereador. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator. Como o próprio Ministério Público faz a preliminar, eu boto em pauta essa preliminar. Em pauta a preliminar que trata sobre recebimento ou não da solicitação do nobre vereador. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Mas o relator primeiro, não é? Ah, vai. Primeiro o relator se manifesta se acata ou não o que nós colocamos. O senhor ministerial. Nós entendemos que não deve ser recebida, não deve ser conhecida, não é? Pelo fato dele não ser um dos legitimados. E com isso a gente acaba ampliando muito esse leque de possibilidade de consultas e isso pode criar um certo problema para o tribunal de chegar o momento de não conseguir ficar respondendo a todo e qualquer questionamento que qualquer pessoa possa fazer. Sem dúvida. Mas essa corte já tem determinado que nós temos recebidos nesses tipos de preliminares. Eu quero botar em discussão mesmo aos novos pares. Esse realmente é perfeito porque, inclusive, o interessado acaba fazendo, ele é vereador, acaba fazendo sim. E nós podíamos suprir essa situação respondendo não só para ele, como também com cópia para a própria Câmara do resultado desta consulta, que é extremamente interessante. E aí nós ampliaríamos como se nós estivéssemos respondendo à Câmara e transformaríamos em tese e acabaríamos de repente protegendo o erário de alguma situação que pudesse vir a ser danosa para isso. Então, respondendo a ele com cópia para a Câmara, com a comunicação para a Câmara, nós poderíamos suprir isso, tendo em vista que esse pleno tem sido extremamente compreensivo com a necessidade de informação. é, foi o que eu queria botar em discussão, que preliminarmente verifica-se quanto aos pressupostos de edição e civilizacidade da consulta, que a presidência determinou seu registro e autuação conforme despacho de folha 02, razão pela qual tomo conhecimento, já que essa corte tem já determinado em outras situações nesse mesmo sentido, razão pela qual tomo conhecimento, considerando ainda que o questionamento apresentado se encontre inserido no âmbito de competência dessa cor de conta. E no mérito, voto para responder à presente consulta em caráter normativo e de prejudicamento de tese, mas sem qualquer vinculação ao fato ou caso concreto nos termos pressupostos no relatório da DAFO, da 2ª GCE e no parecer ministerial. No seguinte, sentido. Um, é expressamente vedado o exercício de mandato eletivo com a advocacia, não havendo, portanto, possibilidade de acumulação do cargo de vereador com o procurador jurídico municipal. É lei federal 8906, 94, artigo 3º, parágrafo 1º. Ainda que haja compatibilidade de horários por se enquadrar na hipótese de impedimento previsto no Estatuto da Advocacia, lei federal 8906, 94, artigo 28, inciso 1º e 30, do inciso 2º, bem como por ferir o princípio constitucional da moralidade, Constituição Federal, 88, artigo 37, capítulo, em face do vínculo existente entre o servidor ocupante de cargo, do cargo de procurador e do poder executivo, restringindo a prática da função fiscalizatória inerente à atividade parlamentar. E 2º, caso a opção seja pelo exercício da vereança, o servidor deverá ser afastado do cargo emprego ou função, podendo optar por uma das remunerações nos modelos do artigo 38, inciso 2º, da Constituição Federal, de 88. Após encaminhamento desta consulta, a Prefeitura Municipal de Brasileia e a Câmara Municipal de Brasileia. É o voto, senhor presidente. Bom, aí já foi o voto e a preliminar, foi aceita. Com a palavra o conselheiro José Augusto. Salve, a princípio eu sempre fui contra, porque o vereador pode mais ouvir do plenário, mas no caso, espécie do tribunal tem sido benevolente em responder a esses questionamentos. Eu concordo plenamente com o procurador quando se diz que não é pessoa capaz, mas vai servir, por exemplo, outras câmaras aí, com certeza absoluta, em termos de Estado, que isso se, contumazmente, se recebe essas perguntas aqui. Assim, eu acompanho o relator, senhora senhora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora senhora. Conselheiro Aná Lugo Vê. Com o relator, senhor presidente. Não é unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 21.822. Obrigado, senhor presidente. Trato a tomada de conta de gestão da Prefeitura Municipal de Epitá-Solândia, referente ao exercício de 2015, e a responsabilidade do senhor André Luiz Pereira, sem prefeito municipal à época. feito foi registrado e autuado em cumprimento do despacho de folha 02 da presidência da Corte, tendo em vista a comunicação interna de folha interna número 130 de 2016, nas folhas 02 a 05, subscrita pela diretora da DAF, na qual relacionou os entes públicos que não encaminharam até 31 de março de 2016 as prestações de conta do exercício de 2015. A análise técnica preliminar procedida pela DAF, segundo o IGC, as folhas 09 a 15, apurou, com base em pesquisas feitas pelo sistema de formatizar de prestação de análise de contas, que é prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Epitá-Solândia relativa ao exercício de 2015, não foi enviada a esta Corte de Contas, razão pela qual foi autuada essa tomada de contas, com fundamento no artigo 2º, para a 4ª Resolução de 87 de 2013. Regulamente citada a folha 20, o gestor não apresentou nenhuma resposta a esta Corte de Contas, conforme certidão da Secretaria da Exceção na folha 21. A folha 25, o processo foi encaminhado à DAF para levantamento dos valores efetivamente arrecadados no exercício de 2015 e eventuais descontos de despesas que pudessem ser apurados para fim de ressarcimento ao erário municipal. Em cumprimento à determinação da DAF juntou aos autos os documentos de folha 27 a 42, referente à receita por classificação econômica consolidada, despesa por classificação econômica e balanço financeiro consolidado, extraído do sistema SIPAC. A equipe da 2ª IGCE emitiu relatório de folha 43 a 47. A análise, sendo a equipe técnica, sugeriu a irregularidade das contas, preferido do município de reputação do exercício de 2015 em face da omissão do gestor de dever de prestar conta. A folha 53, o responsável pela gestão, foi novamente citada após requerer de lação de prazo para oferecimento de defesa na folha 55. Mais uma vez, não apresentou resposta quanto ao mérito do apurado pela análise técnica, conforme certidão de folha 57. Seja o turno do Ministério Público Especial, se manifestou folha 24 e 60 dos autos pronunciar lá para o sujeitivo e o seu procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Relatório, senhor presidente. Com a palavra o nobre procurador. A presente tomada de contas do prefeito de Epitácio Holândia exercício de 2015 concernente aos aspectos de gestão do titular sob a responsabilidade do senhor André Luiz Pereira sem, já foi objeto de pronunciamento deste Ministério Público de Contas, oportunidade na qual sugerimos o levantamento dos valores efetivamente arrecadados no período e eventuais descontos de despesas a serem apuradas para fins de ressarcimento à origem, mediante o reconhecimento da irregularidade da matéria. As folhas 43 e 47, a segunda IGCE concluiu que o Poder Executivo do Município não encaminhou a totalidade das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, deixando de comprovar a execução de despesas da ordem de R$ 7.159.521,22. Nessas condições e remanescendo irregularidades graves, inclusive decorrente de violações constitucionais, e ainda, havendo valor de R$ 7.159.521,22 de saldo a comprovar, cuja correção sugerimos o seu julgamento como irregular a teor do disposto nas letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, mediante a imposição de devolução erária da quantia aludida acrescida dos corolários definidos no caput do artigo 54 do citado diploma legal. Deixamos de endossar a comunicação do fato ao doutor Ministério Público Estadual, porque já providenciamos. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator. Obrigado, Sr. Presidente. A presente tomada de conta de gestão foi instaurada em face do não envio da prestação de conta da Prof. Municipal de Itácio Holândia, relativa ao exercício de 2015 no prazo estabelecido na Constituição Estadual. Artigo 23, parágrafo 1º. Verifica-se, no entanto, que ao analisar e julgar a tomada de contas de governo da Prefeitura Municipal de Itácio Holândia, exercício de 2015, processo 21.804, de 2016, este tribunal também julgou as contas de gestão, proferindo, além do parecer prévio número 617 de 2017, desaprovando as contas, desaprovando as contas, o acordo número 10.163 de 2017, condenando o senhor André Luiz Pereira, a devolver aos cofres municipais devidamente corrigido e acrescido de juros legais nos termos do artigo 54, capta da lei complementar gasto adual 3893, a importância de 7.159.523,22 reais, relativa a 27,91% da receita arrecadada em face da ausência de informações e dos extratos bancários que atestassem o valor disponível em dezembro de 2015. Além disso, decidiu-se pela aplicação de multa acessória ao gestor no valor correspondente a 10% da importância a ser devolvido. Lei complementa a 38 e pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público e Estadual para adoção das providências que entender pertinente. Esses processos já foram até encaminhados já ao Ministério Público. Diante do imposto, senhor presidente, este é o meu voto e também que já foi encaminhar a Augusta Câmara Municipal e ao Ministério Público como é que já foi determinado. É o voto, senhor presidente. Em votação com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, pelo que eu entendi no outro processo então já ficou julgado contas de gestão e contas de governo. É, eu voto aqui depois pelo arquivamento por perda de objetos. Eu acompanho o voto, senhora. que já foi todo julgado. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro, está resolvido? É, porque eu arquivo por perda de objeto porque já foi julgado, já foi dado o encaminhamento todo o voto anterior. Pois não. Então, na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 20.060 da nossa relatoria. É uma prestação de contas do Fundo de Reaparelhamento Policial Furepol da Secretaria de Estado de Segurança Pública referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015. Responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva, secretário à época dos fatos. A área técnica emitiu relatório preliminar, as folhas 9 a 27, opinando pela irregularidade das contas. Citado, o gestor aproveitou a oportunidade e apresentou defesa, as folhas 39 a 79. O relatório complementar, no relatório, a unidade técnica sugere ressalva das contas em razão de falhas formais na nomeação da senhora Gisele Gabriel Gadelha e a citação dos senhores Savana Leite de Sapaula Cavalho, secretária de gestão do Estado do Acre. Citadas ambas, somente a primeira, que foi a Gisele, aproveitou a oportunidade e apresentou defesa, as folhas, de folhas 100 a 116. Em relatório entre as folhas 119 a 121, a unidade técnica opina pela regularidade das contas. Pronunciamento do ministerial das folhas 126 a 128. É o relatório, senhoras. com a palavra o nobre procurador. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva foi encaminhada tempestivamente a esta curta de contas no dia 27 de abril de 2016. A análise técnica inicialmente procedida verificou em seu desabono a existência das seguintes falhas. não encaminhamento da autorização para a consulta dos dados de movimentação bancária, divergência de R$ 8.967,43 entre o valor do anexo 3 da prestação de contas anual transferido para outros órgãos com o valor do balanço patrimonial, pagamento em favor da senhora Gisele Gabriel Gadeira, diretora do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança, em desacordo com a legislação, e a ausência de apresentação do pagamento de todos os agentes políticos descritos no rol de responsáveis, sugerindo ao final a desaprovação da matéria e responsabilização do gestor. Regularmente citado para defesa, o responsável aproveitou a oportunidade. O relatório de análise técnica complementar constatou que os novos documentos carreados aos autos sanaram as impropriedades inicialmente catalogadas, com exceção da falha relativa ao pagamento da diretora Gisele, realizada em desacordo com a legislação, pelo que sugeriu a citação da beneficiária, bem como da secretária de gestão administrativa do Estado do Acre, para o esclarecimento da inconformidade mencionada, sugerindo após a aprovação da matéria com ressalvas. Com efeito, foram citadas para defesa as senhoras Savana Leite de Sá, Paulo Carvalho e Gisele Gabriel Gadelha, sendo que apenas a primeira atendeu ao chamado. O relatório conclusivo da análise técnica constatou que os argumentos apresentados pela secretária de gestão administrativa sanaram a ressalva apontada no relatório complementar, pelo que sugeriu a aprovação da matéria. O processo foi encaminhado a este órgão em 29 de junho de 2017. Analisando as peças constantes do feito, verifica-se que o gestor encaminhou a portaria número 026, de 30 de janeiro de 2017, autorizando o acesso para consulta aos dados da movimentação bancária do fundo. Quanto à divergência entre o relatório contábil de movimentação de bens móveis e o balanço patrimonial, apesar da instrução ter considerado sanada a questão da movimentação e saldo final da conta de bens móveis no exercício de 2015, o certo é que os demonstrativos enviados junto à prestação de contas, especialmente os que se referem ao inventário analítico de bens móveis, apresentam inconsistências em alguns valores, especialmente no que diz respeito às entradas orçamentárias no período, cuja soma é de R$ 190.759,90, e o total foi duplicado para R$ 381.519,80. Em consulta ao documento 18 do anexo 3 da prestação de contas, é possível encontrar o valor correto ao final do exercício que foi transferido, o total de R$ 526.005,98. Verifica-se também da análise dos demonstrativos junto ao sistema de prestação de contas, que a movimentação da conta não está devidamente contemplada na demonstração das variações patrimoniais, com vistas a subsidiar o saldo final do balanço patrimonial. Portanto, os demonstrativos contábeis deverão ser ajustados no próximo exercício, com vistas à correta evidenciação da situação patrimonial do fundo. No que se refere aos pagamentos realizados em favor da diretora do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança, Sra. Gisele Gabriel Gadelha, após as devidas análises, verifica-se que os mesmos estão em conformidade com o seu cargo e com as legislações em vigor, não havendo nenhuma irregularidade a ser destacada. Por outro lado, constato-se a necessidade de correção do Decreto nº 514, de 22 de janeiro de 2015, que nomeou a Sra. Gisele para exercer o cargo de diretora executiva do CIEPS, na Secretaria de Estado de Segurança Pública, quando, na verdade, deveria ser para o cargo de diretora, o que gerou a inconformidade levantada. Finalmente, observa-se que o gestor encaminhou as fichas financeiras de todos os agentes políticos, ocupantes de cargos na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre, sanando as falhas inicialmente apontadas. Durante o exposto, este MPC opina pela aprovação da prestação de contas do Fundo de Reparelhamento Policial, referente ao exercício de 2015, considerando-a regular com ressalva, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, bar 93, valendo as ressalvas como determinação para a correção na próxima edição da espécie. É o pronunciamento. Voto, senhores conselheiros, senhora conselheira, analisando os autos, verifica-se que a ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, divergiu quanto à falha apontada nos demonstrativos contábeis, tendo em vista divergências e valores entre o inventário analítico de bens móveis e o demonstrativo das variações patrimoniais. Então, nesse sentido, adoto na íntegra o posicionamento ministerial, votando, considerando regular com ressalvas a prestação de contas do Furepol do exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva e pela notificação do responsável para fazer os devidos ajustes patrimoniais na próxima edição da espécie e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Jorge de Maneiro. Acompanho o voto, senhor. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Nalu Gouveia. Qual o relator? Conselho. Na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 3.830 com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Senhor presidente, senhores conselheiros, os procurador, doutor Sérgio, sempre um prazer tê-lo aqui. Senhor presidente, eu gostaria de retirar esse processo para melhor instrução. Continua com a palavra com o processo 20.374, conselheira. Pois não, senhor presidente. Processo 20.374, cuido os autos da prestação de conta do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre, Detran Acre, referente ao exercício de 2014 de responsabilidade da senhora Savana Leite de Sá, Paulo Carvalho, diretora-geral, tendo como responsável pela contabilidade da senhora Sueli dos Santos Figueira, com registro no Conselho Regional de Classe. A referida prestação de conta foi enviada a esse tribunal de conta de forma tempestiva no dia 4 de maio de 2015, conforme o protocolo TCE, portanto, de acordo com a resolução 87. O Ministério Público de Contas manifestou-se junto a esse tribunal de contas à Folha 214, com pronunciamento da láfra do procurador doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador para fazer o seu pronunciamento. Trata-se da prestação de contas do Detran, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade da senhora Savana Leite de Sá Paulo Carvalho, diretora-geral à época, caminhada tempestivamente esta corte de contas nos termos da resolução TCE nº 87, barra 2013. Após a fase do contraditório e depois de efetuadas as respectivas reavaliações na análise conclusiva da terceira inspetoria, o relatório propôs a regularidade com ressalvas das contas de gestão do Detran. As ressalvas dizem respeito a uma diferença maior no valor comprovado de desincorporação de bens quando comparados aos registros do sistema GRP e os documentos trazidos na defesa pela responsável. Além disso, ocorreram falhas formais na identificação dos objetos dos processos administrativos nº 014-0011-22, barra 2014, e nº 014-0019-22, barra 2014, em violação ao artigo 32 da instrução normativa, CGE, nº 002, barra 2013. O feito retornou a este Ministério Público em 27 de julho de 2017. Ante o exposto, este MPC opina pela aprovação da prestação de contas do Detran Acre referente ao exercício de 2014, considerando-a regular com ressalva com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, valendo como ressalva as falhas destacadas neste pronunciamento que deverão ser corrigidas nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. A palavra como o meu voto é o mesmo, senhor presidente, só continua a votação. É a notificação do atual diretor presidente da Etran para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAF, terceira IGCE, a fim de que promova as correções cabíveis, caso ainda persisto de tudo, dando ciência esse tribunal de contas sob pena de responsabilidade legal da ciência da senhora Savana Leite de Sá, Paulo Carvalho, diretora-geral da Epoca, para tomar conhecimento dessa decisão, da ciência ao governador do Estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Agro para tomar conhecimento dessa decisão e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. A regularidade com a Ressalva. A Ressalva foram aquelas colocadas. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Companho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóbal. Com a relatora. Na unanimidade, nos termos do voto a conselheira relatora que permanece com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cuido da prestação de conta do Fundo Especial de Meio Ambiente do Estado do Acre referente ao exercício 2015 de responsabilidade do senhor Pedro Luiz Longo, diretor-presidente, tendo o senhor Paulo Andrei Mota de Lima, como responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis do Fundo Especial de Meio Ambiente do Estado do Acre, FEMAC. O nome do mesmo está relacionado no rol do seu responsável, na função de contador. Verificou-se a tempestividade da entrada dessa prestação de conta e o Ministério Público de Conta manifestou-se junto a esse tribunal de contas à Folha 82 com pronunciamento da lávra do procurador doutor João Zílio de Melo Neto. É o relatório, do seu presidente. Com a palavra, o nobre procurador. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Pedro Luiz Longo, diretor-presidente do Fundo Especial de Meio Ambiente do Estado do Acre no exercício 2015, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 22 de abril de 2016. A análise técnica procedida pela primeira inspetoria constatou, após a fase do contraditório, situação de irregularidade dos atos de gestão analisados, razão pela qual este Ministério Público confucre no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, opina pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas sub-examine. é o pronunciamento. A palavra nobre relatora. E é o meu voto, senhor presidente, na íntegra. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora. Na unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo 22.163. Pois não, senhor presidente, cuida os autos da prestação de conta do fundo do orçamento do Fundo Orçamentário Especial, Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre, exercício 2015 de responsabilidade do senhor Fernando Moraes de Souza, defensor público geral. Tendo a senhora Geice Cláucia Aguirre de Souza Ferraz, responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis do fundo. Verificou-se a tempestividade da mesma e o Ministério Público de Conta manifestou-se junto a este tribunal de Conta Folha 82 com pronunciamento da lava do procurador doutor João Isílio de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre relator. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Fernando Moraes de Souza, defensor público geral do Estado, à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 30 de abril de 2016. A análise técnica procedida pela primeira inspetoria constatou, após a fase do contraditório, situação de regularidade nos atos de gestão analisados, razão pela qual este Ministério Público de Contas, confundo no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar do Estado do Nº 38, barra 93, opina pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas sub-examine. É o pronunciamento. Palavra nobre, relatora. E o meu voto, senhor presidente, é, da mesma forma, regular pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, considerando regular a prestação de contas do Fundo Orçamentário Especial, Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria do Estado do Acre, exercício 2015, de responsabilidade do senhor Fernando Moraes de Sousa, Defensor Público Geral, dando ciência ao mesmo resultado dessa decisão após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanhe o seu leito. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o voto, senhor presidente. Com o Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto a conselheira relatora que permanece com a palavra. Pois não, senhor presidente, cuida os autos da tomada de conta do Fundo Estadual de Floresta, referentes a esses 2015, a responsabilidade dos senhores Sebastião, Fernando Ferreira Lima e Carlos Edgar de Deus, em períodos diferentes de gestão, tendo o senhor Carlos José Vasconcelo de Órtina, responsável pela contabilidade do fundo, o mesmo se encontra regularizado junto ao Conselho de Classe, referida a tomada de conta foi instaurada em função do descumprimento da resolução TCE 87, uma vez que não enviou por meio digital as informações necessárias para a devida prestação de conta do fundo dentro do prazo indicado da referida resolução. O Fundo Estadual de Floresta do Acre foi criado pela Lei Estadual 1426 de 27 de dezembro de 2000 e tendo por finalidade a execução da política florestal extrativista. O Ministério Público de Contas manifestou-se junto a esse Tribunal de Contas as folhas 187, 189, com pronunciamento da lágrima do procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. A tomada de contas em referência de responsabilidade dos senhores Sebastião Fernando Ferreira Lima e Carlos Edgar de Deus, eles foram diretores, presidentes em períodos diferentes, foi instruída através da CEI número 255, barra 2016, por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, as folhas 2 e 3. A segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 67 a 81 e 173 a 182. Os gestores foram citados as folhas 90 e 92 e a empresa TecNews a folha 97. As defesas constam as folhas 125 a 151. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas no dia 16 de agosto de 2017. A análise técnica procedida constatou, após a fase do contraditório, a regularidade das contas aqui apresentadas, indicando como ressalva apenas o descumprimento do prazo de encaminhamento da documentação. A DAF propôs ainda a notificação da empresa TecNews para que esta substitua os instrumentos de garantia... TecNews? É. É isso mesmo. Desculpa. Nada. É que eu estava aqui. Para que esta substitua os instrumentos de garantia nas contratações com a administração pública em conformidade com o disposto no artigo 8º, inciso 11, do decreto número 4.735, barra 2016. Nesse ponto, cabe à administração cobrada contratada que a fiança apresentada contenha todos os elementos exigidos pela norma de referência. Não fazendo, o gestor assuma o risco por eventual resultado desfavorável, sobretudo, se causar dano ao erário. Antes expostas, este MPC opina pelo julgamento da prestação de contas em análise, como regular com ressalvas, com base no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, valendo como ressalvas, 1, o descumprimento do prazo estabelecido na Resolução TCE nº 87, barra 2013, na entrega das prestações de contas, e 2, a aceitação de garantias nos contratos administrativos, sem observar as exigências previstas no Decreto Estadual nº 4.735, barra 2016. É o pronunciamento. Uma palavra, nobre relatora. Senhor presidente, são essas mesmas ressalvas. Por isso que eu voto pela emissão de acordo com o fundamento do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 96, considerando regular com ressalva a prestação de conta do Fundo Estadual de Floresta do Acre, exercício orçamentário e financeiro, de 2015, valendo como ressalvas a linha A e B, acima citada, aqui já citada, pelo Ministério Público de Contas. Notificar o atual gestor do Fundo Estadual da Floresta do Acre para cumprir os prazos de envio tempestivo das informações contábeis, financeiro, orçamentário e patrimonial da prestação de conta, exigido na Resolução 87, sobre penalidade fundamentada do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, que a administração pública fundamentada na legislação pertinente cobre das futuras empresas contratadas à fiança contendo todos os elementos necessários e exigidos, dá ciência aos gestores do período hora analisado e ao Conselho Florestal Estadual dessa decisão, como também ao governador e à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheira. Acompanho o voto. É um fundo grande, excelência, um fundo de 60 milhões e, assim, tem umas contribuições de 5 milhões, como não há nenhuma ressalva em cima disso, entendo que nós conferimos os valores todos e acompanho o voto na íntegra, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Na unanimidade, nos temos o voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra, com o processo 23.557. Pois não, senhor presidente, trata-se de um recurso de reconsideração interposto temperativamente pelo senhor Mastroiane Furtado de Souza, ex-presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, por meio de seu representante legal, e que eu aproveito e dou as boas-vindas ao doutor Tales, que foi o seu representante. Seja bem-vindo, doutor Tales, da Câmara Municipal de Sena Madureira, por meio de seu representante legal, em face da decisão contida no Acordo 9.999, de 2016, plenário TCE, ex-arado nos autos do processo 18.719, de 2014. Na prestação de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira, exercício 2013, O Acordo Recorrido Codenou gestou o pagamento de multa no valor de R$ 7.140, em razão dos fatos noticiados no relatório técnico da DAF no parecer ministerial por constituir e grave infração às normas legais e de regência. A análise técnica da segunda EGCA, as folhas 15 e 16, manifestou pelo não conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público de Contas, se manifestou-se por meio de sua iluso procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Mastroeno Furtado de Souza, ex-presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, em desfavor do Acordo nº 9.999, barra 2016, do plenário do TCE, que julgou irregular suas contas de gestão e condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 7.140. O recorrente se insurge tão somente quanto ao valor da multa, alegando que a mesma foi fixada em patamar elevado e de forma desproporcional. Destaca ainda que o artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, prevê a aplicação de multa em patamar de até 2 mil vezes o valor da UPF a Acre, sem previsão de valor mínimo, motivos pelos quais se interpôs o presente recurso de reconsideração, pleiteando a redução da multa administrativa para 100 vezes o valor da UPF Acre, ou seja, R$ 714. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se na alterada a decisão recorrida. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 11 de julho de 2017. O presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de Folha 4, e foi interposto por parte legítima. Quanto ao mérito, constata-se que a multa administrativa foi fixada no valor de R$ 7.140, de acordo com o entendimento desta cor de contas sobre a matéria, com fulcro no inciso 1 do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, correspondente a 1.000 UPFs, considerando o último valor estabelecido para a espécie de R$ 7,14, conforme decreto nº 543,97. Ademais, não se vislumbra nos autos a existência de fatos novos, nem tampouco a apresentação de documento hábil ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida, valendo destacar, inclusive, que o recorrente cometeu diversas outras irregularidades, além daquelas atribuídas à contadora do ente, o que justifica a fixação de multa-sanção no patamar de R$ 7.140. Contudo, considerando o princípio da autotutela, nada impede que o plenário, caso assim entenda, revise a dosimetria da penalidade hora imposta. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da área técnica, opinando pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo não provimento, mantendo-se inalterado o aludido aresto, nada impedindo, entretanto, que a própria Corte de Contas realize nova dosimetria da multa hora imposta pelo princípio da autotutela. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre relatora. Conforme já relato do Ministério Público de Contas, vou direto ao voto. Então, pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo, para no mérito, nos termos do artigo 70, inciso 5, da Lei Complementar 38, negar-lhe provimento, mantendo integralmente o item 3 da decisão proferida no Acordo 9.999-2016, plenário TCE. Dá ciência ao senhor Mastroeno Furtado de Souza, ex-presidente da Câmara Municipal de Sena Madureia, no exercício 2013, após as formalidades de estilo pelo acampamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheira. Acompanho o voto, senhora senhora senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Não, nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra, com o processo 19.215. Senhor presidente, eu gostaria, depois de ouvir os nobres pares e o Ministério Público de Contas, de votar em bloco esses dois processos, pois o tratado é feito. Pode julgar. Pois não. São dois processos já conhecidos pelo Tribunal de Contas, talvez sejam um dos últimos, a gente já está terminando esses processos, tratam-se de denúncia formulada pelo Conselho Regional de Medicina, no caso aqui, contratação de médicos sem o CRM, no caso, a Prefeitura Municipal de Capixaba e Prefeitura Municipal de Portoval, que são todos devidamente instruídos e temos a manifestação subscrita do caso de Portoval e da doutora Ana Helena de Azevedo Lima e no caso de Capixaba pelo doutor João Isílio de Melo Neto. São os relatórios, senhor presidente. A palavra nobre procurador. Bom, o primeiro processo, que é o 19.215, trata-se de denúncia formulada pelo Conselho Regional de Medicina em face dos prefeitos de vários municípios acrianços, mas, neste caso, o de Portovalter pela contratação de médicos em sua maioria estrangeiros, sem o atendimento à obrigatoriedade de regularização junto ao referido Conselho e sem a precedência de concurso público. Inicialmente, observa-se que a denúncia permaneceu inerte na quarta inspetoria deste tribunal por mais de seis anos, sem qualquer justificativa nos autos, o que reclama atuação correcional específica. O relatório técnico de folhas 177 a 178 elaborado após o pedido de informações à origem, que nada acrescentou aos autos, apenas sugeriu diligência para verificar notícia publicada na imprensa acerca de termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público Estadual. Após, por meio de despacho de folhas 179 a 180, datado de 7 de outubro de 2014, a Quarta Inspetoria-Geral de Controle Externo encaminhou o feito ao conselheiro relator para conhecimento, apreciação e deliberação quanto à diligência requerida e não cumprida pelo gestor. Em 11 de julho de 2017, o processo foi remitido a este Ministério Público de Contas. Observa-se que, apesar de transcorrido quase dez anos, o feito não foi instruído de modo conclusivo. Em processo semelhante, a análise opinou pela aplicação do precedente exarado no Acordo 9.271, barra 2015, do Plenário, referente ao município de Assis Brasil, que determinou a expedição de recomendação à origem para fins de prevenção e correção em futuras contratações, especialmente de médicos sob pena de responsabilidade e de encaminhamento de cópias dos autos à corrigidoria para apuração da demora no julgamento do feito. Ante o exposto, este Ministério Público opina pelo arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, com fulcro no inciso 4 do artigo 485 do Código de Processo Civil 2015, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno Local, sem prejuízo de recomendação à origem para que observe a legislação pertinente sob pena de responsabilização e do encaminhamento do processo à corrigidoria para os devidos fins em face da paralisação injustificada do feito. O segundo processo, que é o 18.177, é denúncia formulada pelo Conselho Regional de Medicina em face de atos supostamente praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de Capixaba, consistente na contratação de servidores para exercício da função de médico sem observância da regra constitucional do concurso público e da obrigatoriedade de regularização dos profissionais junto ao referido do Conselho. O processo foi autuado nesta cor de contas em outubro de 2007, há quase 10 anos. Em outubro de 2009, foi expedido ofício ao gestor, na época, para se manifestar acerca da suposta irregularidade. No entanto, conforme relatório técnico de folhas 170 a 171, não houve resposta. O processo permaneceu na quarta inspetoria até outubro de 2014, sem qualquer movimentação, quando foi encaminhado em seletíce o senhor conselheiro relator para conhecimento, apreciação e deliberação conforme despacho de folhas 172 e 173. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas somente em 11 de julho de 2017. Compulsão dos autos, verifica-se que não foram produzidos quaisquer elementos de apuração da suposta contratação irregular de médicos, especificamente pelo município de Capixaba. Desse modo, impossível qualquer pronunciamento de mérito acerca da matéria. Ante o exposto, este MPC opina em sede de preliminar pela devolução do feito à área técnica para complementação da instrução, apurando-se o cabível em especial a efetiva existência e seu correspondente cumprimento de termo de ajustamento de conduta firmada entre a Prefeitura Municipal de Capixaba e o Ministério Público do Estado do Acre acerca da irregularidade noticiada. Não sendo esse o entendimento de vossas excelências, forçoso é reconhecer que o feito não foi satisfatoriamente instruído, o que impossibilita sua apreciação de mérito. Assim, este MPC, então, opina pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito, com fulcro no inciso 4 do artigo 485 do Código de Processo Civil 2015, aplicável à hipótese por força do artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, sem prejuízo de recomendação ou origem para que observe a legislação pertinente e os procedimentos adequados para a contratação de pessoal, devendo observar especialmente a necessária habilitação específica para os postulantes ao cargo de médico sob pena de responsabilização em caso de reincidência. Não obstante essa providência, cabível o encaminhamento do feito à Corregedoria da Corte para as providências devidas em face da demora injustificada no seu trâmite, cabível ainda pelo mesmo motivo o encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar ante a eventual ocorrência de crime de prevaricação. São os pronunciamentos. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Esse é um processo que, pelo que eu acompanhei, inclusive ainda lá na Assembleia, houve ataque com o Ministério Público Estadual e acho que ele custou um pouco aqui na Corte, porque também outras instituições entraram também no meio dessa discussão. Acho que até lá na Assembleia Legislativa também teve muita situação, porque a gente via que não era muito, que não era má fé do gestor, era mais, era necessidade dos municípios. E muitas vezes se abria um concurso, mas ninguém queria ir, no caso, para Jordão, não queria ir para alguns municípios que eram muito, até difícil. Não no caso aqui, Capixaba é 70 e poucos quilômetros, mas no caso de Porto Volta, eu acho bem difícil, muitas vezes, essa garotada, desses meninos quererem ir. Mas, diante o exposto voto pelo recebimento e arquivamento das denúncias em face da ausência de apuração de dano ao erário municipal e da decisão judicial sobre o fato denunciado. Comunicação dessa decisão ao Conselho Regional de Medicina, do Estado do Acre, ao senhor Neuzari Correia Pinheiro, ex-prefeito de Porto Volta, e ao senhor Joair da Silva dos Santos, ex-prefeito de Capixaba, recomendando ao senhor José Estepan Barbarí Filho, atual prefeito de Porto Volta, a observância do disposto no artigo 5º, 13, e 37 da Constituição Federal, especialmente na contratação de profissionais médicos, que obrigatoriamente deve estar escrito no respectivo Conselho sobre pena de responsabilidade nos termos da Lei 3.268 e decreto de 57 e decreto 44 e 045 de 58. Essa mesma recomendação é ao senhor José Augusto Gomes da Cunha, atual prefeito de Capixaba. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, são os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Com o meu voto, Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha e a atividade de controle é uma atividade complexa, ela age em rede e a nós nos cabe a proteção do erário e a proteção do erário neste caso dependia da decisão do direito e a decisão do direito foi feita no judiciário e lá foi dito assim, daqui para frente, está para trás, está para trás, daqui para frente e deu prazo inclusive a consertar e aí por isso esse tribunal tem acompanhado isso e a ação inclusive quem propôs foi o CRM porque ele notificou este tribunal, o TJ e o Ministério Público e a Assembleia quando foi isso resolvido, então a nossa parte era ficar no aguardo da decisão do direito para ver se havia algum rescaldo na proteção do erário e acabou não tendo e portanto é pertinente apenas a notificação conforme proposto pelo voto da nobre relatora que eu acompanho na íntegra como voto inclusive tinha uma pergunta do procurador ao membro do conselho retiramos os médicos tem médicos daí para lá não tinha é conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relatora sobre o que na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora senhores suspendemos a sessão por cinco minutos para chamar o nobre presidente que quer encerrar a sessão dando prosseguimento prosseguimento à nossa sessão eu quero registrar e agradecer a presença da doutora Ada Deze à nossa sessão que é a nossa chefe da contabilidade do município de Rio Branco não é isso? Perdão da controladoria seja bem-vinda minha doutora sempre é um prazer muito grande recebê-la passamos ao processo 18.904 tem como relatora a nossa nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente eu também estava deixando para falar da doutora Ada e do Andreato no último processo que eu sei que eles estão esperando o último processo porque zelosos como eleição eles estão esperando com certeza o último processo sejam sempre muito bem-vindos ao tribunal de contas tem uma admiração muito grande pelo controle interno da prefeitura de Rio Branco e onde a gente está tanto o Valmir como todos os outros conselheiros Ministério Público de Contas a gente sempre fala o zelo que esse controle da prefeitura de Rio Branco tem as coisas públicas sejam sempre bem-vindos obrigada senhor presidente trata-se de processo aberto em face da comunicação interna 159 de 2014 emitida em 30 de abril de 2014 pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AF com o objetivo de analisar a documentação referente à concorrência número 126 que resultou no contrato 11.211 051A firmado entre o Estado do Acre por intermédio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento Depaz e a empresa de engenharia MP Maia Construções Limitadas cujo objeto execução de obra de infraestrutura do bairro Tiradente Vilagem no município de Rio Branco Acre sob a responsabilidade dos senhores Gil do César Rocha Pinto diretor-presidente Depaz à época Marcos Vinícius de Oliveira Holanda coordenador do programa Ruas do Povo em Rio Branco e Gustavo Menezes Mateu fiscal da obra O processo licitatório de respeito à concorrência número 126 2011 o contrato aqui já colocado foi estimado em 1 milhão 479 mil 230 e 88 desse processo licitatório sagrou-se vencedor a empresa acima qualificada com a proposta de 1 milhão 257 mil 431 e 27 conforme publicação no diário do Estado do Acre número 10 mil 675 de 16 de novembro de 2011 a obra teve início em 2011 a vistoria na obra pelos auditores do TC aconteceu em 2014 com o processo instruído em toda a sua fase em 2017 é um processo longo como eu sei que o Ministério Público de Contas irá ler todos os itens e a nossa instrução se baseia tanto na instrução feita pela quinta como também pelo Ministério Público de Contas vou deixar o doutor Sérgio Cunha Mendonça que foi quem opinou em seu parecer ministerial é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer obrigado senhor presidente tratam os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica desse tribunal para análise da documentação referente a concorrência número 126 barra 2011 e contrato número 11.2011.051A firmado entre o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento Depasa e a empresa MIP Maia Construções Limitadas e fiscalização também da execução das obras de infraestrutura no bairro Vilagem Tiradentes nesta cidade este Ministério Público de Contas já se manifestou as folhas 143 a 144 onde pugnou pela realização de diligência para apurar junto ao atual dirigente responsável pelo Depasa se alguma providência havia sido tomada para a reparação das falhas apontadas no relatório técnico de folhas 66 a 121 os gestores senhores Marcos Vinícius de Oliveira Holanda coordenador do programa Ruas do Povo em Rio Branco Gustavo Menezes Matheus fiscal da obra e Gil do César Rocha Pinto diretor-presidente do Depasa à época apresentaram defesa que em síntese utilizaram exatamente os mesmos argumentos a DAFA analisou as peças e emitiu o relatório conclusivo de folhas 222 a 233 inicialmente cabe destacar as limitações enfrentadas pela equipe de auditoria que devido aos trabalhos terem sido executados após a conclusão das obras a comprovação da execução dos serviços se deu através de inspeção visual medições com utilização de trenas contagens de quantidades e confronto com o último boletim de medição assim os serviços de terraplanagem aterro e troca de solo ficaram fora do escopo do trabalho de auditoria na instrução procedida a DAFA detectou defeitos nas vias tais como os buracos trincas interligadas tipo jacaré ausência de tampão e desgaste entre outros problemas os serviços de sarjetas estavam em desacordo com o projeto básico e planilha orçamentária que previram larguras de 30 centímetros e espessura de 8 admitindo-se variação de mais ou menos 10% e foram executados com espessura média de 4,5 centímetros além da ausência de agregado graúdo na composição da sarjeta contribuindo para uma resistência inferior os defeitos na pavimentação e sarjetas romperam com a camada impermeabilizante da obra e expôs as camadas de solo inferiores permitindo a penetração de água e permitindo a sua resistência desculpe diminuindo a sua resistência aos esforços oriundos do tráfego a DAFO constatou ainda que as residências localizadas em cota inferior à estação de tratamento de esgoto continuam lançando seus resíduos in natura em curso d'água próximo tendo em vista a inoperância da estação elevatória e da estação de tratamento de esgoto mesmo tendo sido executada integralmente a parte da rede coletora não constam dos autos à licença de operação documento que autoriza a operação de atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores com as medidas de controles ambientais e condicionantes determinadas para a operação e o aval de funcionamento das operações das estações elevatórias de tratamento de esgoto pelo órgão ambiental o processo retornou ao Ministério Público em 9 de agosto de 2017 compulsão dos autos verifica-se que a DAFO detectou a má qualidade na execução dos serviços tal afirmação fica perceptível ao considerarmos que o termo de recebimento provisório da obra foi emitido em 7 de maio de 2013 e o termo definitivo três meses e meio depois tendo os trabalhos de campo da DAFO se realizado no período de 1º de abril a 12 de maio de 2014 ou seja com menos de um ano após o recebimento definitivo da obra 100% das ruas auditadas apresentavam problemas de rachadura fundamentos e panelas na pista tendo os fiscais da obra senhores Gustavo Menezes de Mateus e Marco Vinícius de Oliveira Holanda aprovado todas as etapas da obra sem que se tenha registrado nenhuma falha ou irregularidade na execução dos serviços o Depasa notificou a empresa executora para realizar os devidos reparos detectados pela equipe de auditoria deste tribunal somente em 5 de dezembro de 2014 mais de um ano após o recebimento definitivo da obra sem qualquer manifestação da contratada e sem comprovação de ulterior medida por parte do órgão público para responsabilização da empresa antes o exposto considerando que mesmo tardiamente o gestor do Depasa acionou a empresa contratada este Ministério Público de Contas entende que não cabe imputação de débito mas diante das falhas graves na execução e na fiscalização do contrato e da obra opina um pela aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 aos senhores Gil do César Rocha Pinto diretor presidente do Depasa à época Marco Vinícius de Oliveira Holanda coordenador do programa Ruas do Povo em Rio Branco e Gustavo Menezes de Mateus fiscal da obra ante as omissões aqui verificadas que resultaram na má qualidade dos serviços e levou à depreciação prematura das camadas asfálticas bem como pela execução da obra sem as licenças ambientais exigidas com inobservância de vários dispositivos da lei 8666 barra 93 no caso artigos 66 67 parágrafos primeiro e segundo 73 inciso 1 alíneas a e b parágrafos segundo e terceiro e artigo 76 e dois pela notificação do autor gestor para correção das falhas apontadas as expensas da empresa executora no caso a MP Maia Construções Limitadas sob pena de responsabilidade é o pronunciamento uma palavra nobre conselheira Nalu Maria para proferir o seu voto obrigada senhor presidente tratos alto da inspeção especial para verificação da concorrência número 126 2011 contrato 11.021 051 afirmado entre o departamento estadual de pavimentação e saneamento TEPAS e a empresa MP Maia Construções Limitadas temos como objeto a execução de obra de infraestrutura no bairro Tiradente Vilagem no município de Rio Branco Acre a inspeção foi solicitada por meio da CI DAF 159 2014 em 30 de 4 de 2014 e detectou as seguintes falhas e irregularidades no decorrer da execução da obra objeto dessa inspeção ausência da licença de operação graves defeitos construtivos detectados na pavimentação e nas sarjetas há inclusive relatório fotográfico que na operância da estação é elevatória de esgoto da estação de tratamento de esgoto falha no tocante a fiscalização principalmente o responsável para fiscalizar a obra e sua qualidade falta de compatibilidade no atesto da medição em relação ao cronograma de execução por exemplo a 12ª medição assinatura do termo de recebimento provisório da obra pelo engenheiro responsável sem certificação de que a obra estava de acordo com as normas e especificações técnicas do Depasa observa-se na folha 212 que a empresa executora da obra solicitou com certa urgência do contratante o termo de recebimento da obra alegando deterioração dos serviços concluídos em consequência de ações de terceiros a empresa executora afirma em um trecho do ofício 29 de 2013 de 23 de 4 de 2013 para manter a qualidade do serviço concluído a empresa vem refazendo os mesmos o que está gerando despesas extras que não são cobertas pelo contrato ora em vigor na folha 211 constata-se o termo de recebimento provisório expedido em 7 de 5 de 2013 e o termo de recebimento definitivo expedido em 19 de 8 de 2013 mesmo com alerta da empresa responsável pela obra a mesma recebeu a notificação somente em dezembro de 2014 com um prazo de 20 dias úteis para fazer a correção dos defeitos apresentados conclui-se que a ausência de fiscalização do gestor e demais órgãos de fiscalização somada a falta de planejamento levado em conta as condições da região como um período chuvoso amazônico aumento do tráfico dentre outros fatores é uma constante deixando para corrigir os erros falha após serviço concluído pelos relatórios fotográficos notam-se os mesmos defeitos tais como execução incompleta de meio fio sarjeta recalque no pavimento e desagregação recalque no pavimento falha e desagregação no TSD portanto possível de corrigir em tempo hábil na área ambiental ausência das devidas licenças como por exemplo a licença operacional fora estas questões operacionais compulsando os anexos do reverido processo toda a documentação da fase interna da licitação não foi detectada em regularidade tão somente os problemas apresentados que estão mais focados na fase da execução do contrato e da sua fiscalização portanto conclui-se que as falhas existentes particularmente na qualidade do serviço executada mas não se vislubra malversação do erário público são situações que podem ser superadas utilizando o instrumento da lei federal 866 de 93 e a aplicação das normas técnicas no que diz respeito a execução de obras associadas a uma fiscalização preventiva e corretiva em face do exposto considerando que não ficou comprovada dano irreparável o erário voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva fundamentada no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 de 93 o resultado da inspeção referente a execução do contrato 11.0211-051A firmado com Depasa e a empresa MP Maia Construções Limitada temos como objeto a execução da obra de infraestrutura do bairro Tiradente Vilagem localizado no município de Rio Branco tendo como responsável o senhor Gil do César Rocha Pinto decisão semelhante a essa está contida no acordo 10.453 de 2017 que foi acho que da sessão passada notificação do atual diretor presidente do Depasa para tomar a ciência dessa decisão e do apurado pela DAF 5GCE e que observe doravante o cumprimento nos artigos 66 67 69 73 inciso a a linha a e b e 76 da lei federal 866 de 93 nas contratações futuras por parte do Depasa sob pena de ser responsabilizada em caso de residência dá conhecimento dessa decisão ao senhor Gil do César Rocha Pinto dá conhecimento dessa decisão ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Madeiro silêncio eu queria pedir vênia também como já foi na outra decisão para discordar porque houve um contrato de uma obra de engenharia no bairro Tiradentes com dinheiro suficiente para se fazer uma boa obra houve um projeto básico contratado pelo mesmo órgão portanto o órgão é responsável tanto pela contratação da execução quanto pela contratação do projeto então não há nem que se questionar se foi oriundo de uma responsabilidade de terceiros do projeto porque o projeto também foi contratado pelo mesmo órgão e aí foi feita uma obra e foi emitido um termo de recebimento provisório dia 7 de maio de 2013 e logo em seguida três meses depois foi emitido um termo de recebimento definitivo e aqui nós temos cuidando desse projeto o senhor Marcos Veniço que é coordenador tem um fiscal específico para a obra que é o senhor Gustavo Menezes e temos o diretor presidente do órgão que autoriza a despesa e após a execução do contrato um contrato de engenharia e aqui eu tenho um prazo do código civil de cinco anos de garantia da efetiva qualidade da obra então se eu contar de 2013 essa garantia ainda atravessa até 2018 e mesmo vencido os cinco anos do código civil eu tenho a responsabilidade que não vence dada pela constituição a dano erário feito ao gestor então eu tenho a responsabilidade da empresa por cinco anos se dela for cobrada mas depois o gestor não se livra então não posso nem falar em prescrição num ato desse e aí nós vamos fiscalizar a obra quando a obra estava nova logo no início de 2014 então a obra é recebida em agosto de 2013 no início de 2014 nós vamos fiscalizar a obra então não podemos nem falar em deterioração por tempo e aí a gente já vê que toda a sua extensão afundou trincou abriu eu não posso falar numa obra regular com todos os problemas que nós temos na região que as sarjetas em vez de oito centímetros só tinham quatro centímetros e meio que eu tinha problema na subbase eu não posso dizer dos métodos que eu adotei porque a defesa diz que adotou os métodos do DENIT e é provável que sim as etapas são sempre as mesmas primeiro eu retiro o material depois eu boto o material de restauração de leito eu boto a subbase depois eu boto a base então essas etapas com certeza elas foram cumpridas a rigor mas o seu acompanhamento foi e mesmo nós não entramos na análise da subbase a instrução aponta um dano horário logo em 2014 de 819.374,60 que hoje inclusive se nós formos lá não é mais esse valor é maior porque nada foi feito bom quando os gestores são citados e vêm para a defesa eles dizem que seguiram as etapas do DENIT perfeito é verdade que o projeto básico não previa proteção dos bordos e por isso houve infiltração mas o projeto básico diz que a drenagem superficial foi projetada para resolver todas as questões relativas aos danos que o escoamento superficial pode ter está escrito na folha 229 e o responsável pelo projeto básico são também os mesmos gestores então eu não posso empurrar para o projeto básico uma culpa com relação a deficiência na execução umidade excessiva e desgaste do material no verão amazônico verdade mas por isso as técnicas tem que ser adequadas à execução e não o inverso desgaste do material perfeito mas a cada cinco anos eu faço uma recapagem nós estamos falando com meses de utilidade águas pluviais nos bordes perfeito com isso meu projeto tem que ter a sarjeta mas o projeto também foi aprovado por nós nós órgão e aí em defesa aponta que notificou a empresa para corrigir mas notificou depois do tribunal ter notificado o órgão e notificou só em 5 de dezembro de 2014 perfeito mas nesta notificação dava 20 dias para correção como é que eu posso entender se uma notificação que em 2014 deu 20 dias para correção nós estamos em 2017 e nada foi feito eu não posso entender que houve diligência continuada e perseguida de ressarcimento de dano ao horário pela notificação feita em 2014 dando prazo de 2020 sem qualquer consequência posterior que a estação de tratamento de esgoto seguiu o projeto projeto este também contratado pelo próprio órgão que notificou a empresa para reformar a estação de tratamento de esgoto que a estação de tratamento de esgoto está sem operação por falta de estrutura do próprio órgão isso significa que eu não vou ter elevatório o esgoto vai para a rua então eu tenho deficiência no projeto e apresenta a LI e aqui é o único ponto então licença de instalação ambiental que ficou realmente reconhecido e que as garantias não podem ter sido negligenciadas e tal houve liberação das garantias mas como eu liberei as garantias se a obra não estava contento e elas foram liberadas não há mais nenhuma garantia para esta obra e nós estamos em 2017 e a quinta inspetoria encerra o processo propondo uma multa e uma nova notificação para conserto não mas eu tenho um dano e eu para encerrar o processo eu conserto a obra ou eu reestabeleço o dano no erário então nesse sentido com a dívida vênia eu voto pela irregularidade do contrato em face da culpa ineligente tanto do coordenador quanto do fiscal quanto do diretor presidente para a devolução solidária de R$ 819.374,60 aos cofres do erário acrescido da multa de 10% e acho até que esse valor não cobre mais hoje os danos de 10% pela notificação do atual gestor para as medidas que ainda se fizeram necessárias com vista a correção do serviço é como voto semessa continuando a votação o conselheiro Antônio Cristolão eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro conselheiro Ronald Polan acompanho a relatora senhor presidente maioria decisão decidiu-se a maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora conselheira Nalu Maria passamos ao processo 23 mil 677 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra pois não senhor presidente trata-se de consulta protocolada nesse tribunal de contas em 30 de 3 de 2017 formulada pelo prefeito municipal de Rio Branco senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva no qual se indaga conforme folha 2 nos seguintes termos as entidades filantrópicas sem fim lucrativo que venham executar recursos públicos através de convênios firmados com a prefeitura pode utilizar-se de pesquisa de preço simples conforme decreto municipal número 2.542 ou deverão obedecer aos preceitos contidos na lei 866 de 93 segunda as leis complementares número 1.2.3 de 2006 e 1.4.7 de 2014 que referem-se às microempresas empresa de pequeno porte e microempreendedor individual perguntamos se há mesmo a obrigatoriedade de se contratar apenas com estas excluindo-se a empresas grandes considerando o item da licitação de 80 mil essa indagação provém da diferenciação notável observada nos preços dos materiais e equipamentos empresas maiores oferecem preços menores que as empresas de pequeno porte fazendo assim uma diferença enorme no orçamento das unidades educativas que executam um montante de recursos pequeno a diretoria de auditoria financeira de alçamentária por meio do grupo de trabalho Lincol emitiu relatório técnico e se manifestou pelo recebimento da consulta assim como pela possibilidade das entidades filantrópicas sem fins lucrativos que venham executar recursos públicos de convênio firmado com a prefeitura municipal de Rio Pranco podem utilizar-se de no mínimo cotação prévia de preço conforme decreto municipal número 201542 assim da possibilidade de contratação de qualquer empresa independente de sua classificação para os itens de contratação de até 80 mil desde que devidamente justificado nos autos do processo administrativo da aquisição os autos foram redistribuir essa reatoria no dia 4 de abril 2017 Ministério Público de Contas por meio de sem luz procurador doutor João Zílio de Melo Neto pronunciou-se as folhas 28 a 31 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trato o presente feito de consulta formulada pelo senhor prefeito municipal de Rio Branco Marcos Alexandre com fundamento no artigo 6º inciso 39 combinado com o artigo 63 parágrafo único do regimento interno desta Corte de Contas por meio do qual solicita manifestação acerca de questões em abstrato de competência deste tribunal formulada nos seguintes termos um as entidades filantrópicas sem fins lucrativos que venham a executar recursos públicos através de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Rio de Pesquisa de Preços Simples conforme Decreto Municipal nº 2.542 ou deverão obedecer aos preceitos contidos na Lei nº 8.666 barra 93 2 as leis complementares nº 123 barra 2006 e 147 barra 2014 que referem-se a microempresas empresas de pequeno porte e microempreendedor individual perguntamos se há mesmo a obrigatoriedade de se contratar apenas com estas excluindo-se as empresas grandes considerando itens da licitação até 80 mil reais instrui o feito o ofício número 154 do gabinete do prefeito barra 2017 que veicula a consulta e parecer do órgão de assessoramento jurídico da unidade gestora em sede de análise técnica o grupo de trabalho Lincoln vinculado a DAFO manifestou-se pelo conhecimento da presente consulta e pela emissão de resposta nos termos sugeridos da folha 24 com efeito da análise dos autos verifica-se que a consulta preenche os requisitos para a espécie previsto no artigo 142 do regimento interno do tribunal de contas do estado pelo que se impõe seja conhecida quanto ao mérito verifica-se que o verifica-se o que o município de Rio Branco editou o decreto número 2542 barra 2011 para regular a celebração de convênios acordos ajustes e outros instrumentos congêneres de natureza financeira referido ao decreto dispõe-se o artigo 34 que as entidades sem fins lucrativos que celebrem convênios com a administração pública municipal abre aspas deverão realizar no mínimo cotação prévia de preços no mercado observados os princípios da impessoalidade moralidade e economicidade fecha aspas e estabelece inclusive procedimento próprio para a realização da referida cotação prévia de preços o regramento fixado no decreto municipal a nosso ver não é dissonante com o disposto na lei geral de licitações que é a lei 8666 barra 93 e conforme observa a análise técnica folha 19 mostra-se convergente também com o disposto no decreto federal número 6.170 barra 2007 regulamentado pela portaria interministerial número 127 barra 2008 que estabelece as normas sobre execução de convênios e contratos de repasse firmados pela união em particular com o disposto no artigo 11 comando reproduzido no decreto municipal sendo assim afigura-se possível a aplicação à matéria do disposto no decreto municipal número 2542 barra 2011 que autoriza as entidades privadas sem fins lucrativos que celebrem convênios com a administração pública municipal a efetuarem compras de bens e serviços no âmbito do ajuste mediante simples cotação prévia de preços desde que observados os requisitos instituídos no referido decreto estrito cumprimento do procedimento para a cotação estabelecido no artigo 35 e observância dos princípios da impessoalidade moralidade e economicidade bem como dos demais princípios inerentes ao processo de aquisição de bens e serviços pela administração pública por outro lado cumpre observar que o artigo 34 do referido decreto municipal estabelece que as convenientes deverão realizar no mínimo cotação prévia de preços sendo assim o dispositivo não afasta a possibilidade de realização de processo de licitação quando no caso concreto tal providência se afigure como a mais adequada para a consecução dos fins do pacto firmado e para a proteção do interesse público que motiva o ajuste desse modo nas compras de bens ou contratações de serviços no âmbito de convênios em que se verifica a possibilidade de participação de número expressivo de interessados em fornecer e tal competitividade possa representar economia ou situação de vantagem ao interesse público que motiva a execução do convênio ou quando o objeto a ser contratado mostre razoável complexibilidade ou vultoso valor parece-nos exigível a realização de processo regular de licitação com a aplicação das garantias ao interesse público que o procedimento visa salvar e guardar quanto ao segundo questionamento a matéria encontra regulamentação na lei complementar federal número 123 barra 2006 alterada pela lei complementar número 147 barra 2014 referido o diploma normativo dispõe-se o artigo 47 que nas contratações públicas da administração direta e indireta autárquica e fundacional federal estadual e municipal deverá ser concedido tratamento diferenciado simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica a lei complementar número 123 barra 2006 institui o estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte estabelecendo tratamento diferenciado a tais entidades nas relações com o poder público com o objetivo de por meio de incentivo aos pequenos e médios empreendimentos promover o desenvolvimento econômico e social como instrumento de tratamento diferenciado a ser concedido a tais entidades o inciso 1 do referido artigo 47 determina que nas compras com valor de até 80 mil reais o poder público deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no entanto o artigo 49 inciso 3 do estatuto afasta a aplicação do comando contido no artigo 47 quando restar demonstrado que abre aspas o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado fecha aspas sendo assim quando no caso concreto se verifica a realização de certame com concorrência restrita as microempresas e empresas de pequeno porte possa representar prejuízo para o interesse público que motiva a contratação poderá ser realizado processo licitatório com ampla participação a utilização do permissivo e consequente afastamento da regra geral no entanto deve ser devidamente motivada por meio das justificativas cabíveis e demonstrações adequadas ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento da presente consulta tendo em vista restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e no mérito pela expedição de resposta ao consulente nos termos sugeridos pela DAFO folha 24 com a ressalva a hora efetuada no que tange ao primeiro questionamento no sentido de que o decreto municipal não afasta a possibilidade de realização da licitação quando em vista do valor ou complexidade do objeto ou outra circunstância que se apresente no caso concreto se verificar que a realização do procedimento na modalidade adequada com todos os seus mecanismos de salvaguarda do interesse público é a providência que melhor atende aos fins pactuados no convênio por fim cumpre ressaltar que a tese a ser exposada por esta igreja corte de contas se refere a apreciação da matéria em abstrato não constituindo pré-julgamento de fatos ou casos concretos é o pronunciamento a palavra do conselheiro relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente ante o exposto voto conhecer a consulta formulada pelo prefeito do município de Rio Branco senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva pela remessa de resposta a origem nos termos ora pronunciado com a advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato o caso concreto que porventura venha a ser apreciado por esse tribunal previsto no artigo 142 parágrafo 3º do regimento interno desse tribunal fazendo acompanhadas as cópias das manifestações técnicas e orientativas pedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da 2ª IGCE folhas 16 a 23 e parecer do ministério público de contas folhas 2831 e terceiro responder em tese nos seguintes termos as entidades filantrópicas sem fim lucrativo que venham a executar recursos públicos por meio de convênio firmado com a prefeitura municipal de Rio Branco pode utilizar-se de no mínimo cotação prévia de preço conforme o decreto municipal número 2.542 desde que observados princípios da impessoalidade moralidade e economicidade possibilidade de contratação de qualquer empresa independente de sua classificação para os itens de contratação de até 80 mil caso a contratação de microempresa em empresas de pequeno poste não for vantajosa para a administração pública ou representar prejuízo ou conjunto ou complexo do objeto desde que devidamente fundamentado e justificado nos autos do processo administrativo da aquisição no termo do artigo 49 inciso 3 da lei complementar 1.2.3 em 2006 após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto seu presidente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência todo mundo certo mas provavelmente muita dúvida vai ficar para a prefeitura qual é o limite do bom senso até porque o decreto da prefeitura no seu artigo 34 diz que assim mediante cotação prévia perfeito isso é essencial mas não obriga não invalida a obrigatoriedade da impessoalidade e a impessoalidade inclusive está escrito no artigo 35 a impessoalidade a moralidade e a economicidade e como é que eu faço um processo impessoal não com a cotação dirigida não quando eu coto três pessoas mas quando eu publico a licitação aqui eu faço a impessoalidade e a impessoalidade também está escrita no decreto está lá no artigo 35 então meu conselho é que está tudo certo tudo ok mas obedeçam 8666 até 8 mil três cotações de 8 mil abram a licitação para ter a certeza de que houve a impessoalidade e a melhor concorrência como é feito nos convênios e como deve ser feito para que então eu tenha certeza de que eu cumpri a rigor aquilo que eu estou pregando porque eu estou dizendo não se houver a impessoalidade sim mas como eu provo a impessoalidade com a publicação posso fazer cotação pode claro e deve é obrigatório fazer cotação mas quando eu digo isso separado parece que a cotação supre a concorrência não, não supre então minha sugestão é que todos estão certos está devidamente corrigido mas na hora de colocar em prática essa subjetividade é melhor seguir a regra da 8666 e com relação a lei 123 prefeito desde que motivado e fique transparente de que é vantagem tirar os pequenos está previsto em lei então eu acompanho na íntegra o voto da nobre relator e aproveito inclusive está aqui a doutora Ada para fazer esse alerta de que o subjetivo é cruel então é melhor eu seguir a regra dizendo até onde é subjetivo e até onde não é subjetivo então acompanho o voto da nobre relator assim conselheiro Antônio Cristóvão com a relator conselheiro Ronald Polanco com a relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator encerrado a pauta passamos as comunicações com a palavra do Ministério Público de Contas obrigado senhor presidente eu quero agradecer todos que colaboraram para a realização da sessão de hoje cumprimentar todos os presentes e em relação também ao que foi dito aqui da doutora Ada que é controladora geral do município de Rio Branco pela sua diligência eu quero não só reforçar o que foi dito mas também dizer que essa confirmação do belo trabalho que ela faz não é só visto pelos órgãos de controle mas também pelos colaboradores internos isso já como já fui procurador do município procurador geral do município e a minha esposa também exerceu o cargo de direção no RB Prev e eu já ouvi isso dos próprios colaboradores que lá trabalham isso é muito bom se tivéssemos uma controladoria interna funcionando como funciona de Rio Branco eu tenho certeza absoluta que teríamos poucos problemas aqui no tribunal teríamos um trabalho de muita parceria eu quero também registrar aqui os aniversariantes dessa semana de setembro e do final do mês de agosto mas já na verdade aqui do mês de setembro a partir de amanhã do dia primeiro temos a doutora Ana Helena colega procuradora conselheiro Antônio Cristóvão também no dia primeiro a Salomé que também trabalha no Ministério Público de Contas no dia 3 de setembro a conselheira Nalu Gouveia no dia 5 a minha assessora que também está presente aqui a Laura Raquel e no dia 8 o procurador-chefe doutor Mário Sérgio desejar a todos eles muita saúde muita paz vida longa muitas felicidades junto aos seus familiares muito obrigado meus nobres pares doutor José Augusto meu nome de apazão do nosso novo procurador excelência e mais um bom fim de semana doutor Antônio Malheiro excelência eu queria fazer coro a essas palavras do novo procurador parabenizar todos os aniversariantes muitos desejar a todos vida longa muita paz muita saúde muita alegria que a gente continue no seu convívio aqui por muitos anos sempre muito bom queria cumprimentar todos os presentes cumprimentar a doutora Ada também também dizer que concordo em toto com as palavras ditas pelo doutor Sérgio Cunha nada mais a comunicar doutor Antônio Cristóvão só cumprimentar também a todos o senhor presidente e também fazer coros com os aniversariantes do mês de setembro inclusive a festa começa dia 1º e só termina dia 8º então a semana toda de festa estão todos convidados está boa conselheira Ana Lu Maria eu também gostaria de agradecer e obrigada na nossa idade na minha do Cristóvão e da Ana a gente só pede saúde 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 senhor saúde então muito obrigada e também da minha admiração por esse trabalho que a doutora Ada comanda com esses meninos são os meninos que a doutora Ada comanda e os meninos maravilhosos muito zelosos estão aqui toda a sessão eu sempre digo isso quando vou nos encontros junto com os outros conselheiros do Ministério Público de Contas se vocês que são municípios pertinho vocês assistirem a sessão do tribunal como aqui Rio Branco toda a sessão eles estão aqui todos já é um meio caminho andado porque vão ver situações que podem ser resolvidas só dando uma olhada na nossa sessão agora com o rádio já dá uma melhorada porque aí até os distantes já podem ouvir é um o rádio é uma coisa que a gente deve sempre estar lutando para que continue porque o rádio ele aproxima a gente nos lugares mais distantes eu gosto muito de rádio eu sou bem acriana de pé rachado daquelas de rádio então só agradecer senhor presidente a todos conselheiro ronaldi palanco da mesma forma senhor presidente parabenizar todos os aniversariantes e é o que o nosso procurador fala da nobre procura é auditora de Rio Branco parabenizá-la pelo trabalho aliás está havendo um debate nacional sobre essa situação da da educação financeira no interior do do poder público e privado e às vezes a gente finda apostando muito nas pessoas mas deve ser uma situação institucional permanente de você ter no momento em que se combina recursos públicos com os privados para poder desenvolver os países as regiões as localidades a função financeira tem uma importância capital mesmo ninguém consegue financiar grandes obras com ou recursos meramente públicos ou meramente privados então essa parte financeira é de um é de uma importância fundamental e já está comprovado que foram os bancos que alavancaram o desenvolvimento do capitalismo e atualmente são as PPPs as PPCs que vão promover isso mas sem um bom controle financeiro dificilmente a gente vai saber como é que anda a a a vida do desenvolvimento de uma região muito está se falando de que os países que primeiro criam uma ideia de que é que vai ser o seu país como dizem os Estados Unidos não é um país é uma ideia de ser um destaque de ser então aí para trás vem toda a educação financeira orçamentária de projeto de país de toda a a sua grandeza né e nós aqui às vezes findamos apostando nas pessoas felizmente as pessoas como a doutora Ada são destaques e a gente tem que parabenizá-la mas tem que ser as instituições que tem que se destacarem mas é isso e agradecer a todos pela sessão de hoje muito bem queremos primeiro quero agradecer ao conselheiro ronald polanco pela condição dos trabalhos desta corte no momento em que eu estava em reunião com o seu governador que mandou um abraço para todos os senhores conselheiros e ministério público quero parabenizar todos os aniversariantes dizer que é um prazer muito grande em tê-los aqui nesta corte de contas e pedir a Deus que esteja sempre presente na vida de todos eles quero ao encerrar a sessão convidá-los conselheiros e ministério público para no gabinete da presidência termos uma pequena conversa e assim nada mais havendo a tratar eu agradeço a presença de todos ministério público de contas senhores conselheiros e conselheiras e quero convocar a próxima sessão para dia e hora regimental muito obrigado a todos que vão com Deus